Por quê? Porque eu não vendo nada, e no caso aqui não é venda, porque é gratuita as frequências, mas só vou usar essa frase para você poder entender, eu não vendo nada que eu não compraria. Então, como é que eu vou fornecer algo para o meu próximo se eu mesmo não utilizaria? Eu me daria uma verdadeira mentira. E o pessoal que me conhece aqui sabe que não é assim. Até no meu suplemento, eu uso meu suplemento todos os dias. O ácido público, não é o caso aqui que eu não coloquei, porque a live aqui é um outro canal, então, para não misturar as coisas, para não misturar os conteúdos, né? Mas na live do Barão Modular, eu sei que eu estou tomando aqui o ácido público público, tomo meus suplementos e tal, então eu vivo isso. Então, olha só. Eu já dei essa dica aí na outra live e vou dar de novo. Quando terminar a live aqui, eu vou deixar o link do mesmo vídeo que eu usei ontem à noite, que está disponível aí gratuito, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai assistir antes de dormir. É assim, é terminando de assistir e vai direto para a cama. E você não precisa ficar muito tempo, não. Fica só três minutos, cinco minutos no máximo. Só que durante o vídeo estiver ali, você só vai ter 100% de certeza. Escolhe, por exemplo, amanhã vai acontecer algo muito bom na minha vida, do ponto de vista financeiro. Acabou. E fica assistindo 100% sem duvidar. E amanhã já fica esperando aparecer. 100% de certeza que vai acontecer. Fecha o vídeo e vai dormir. Faça isso. Teste. Depois coloca aqui nos comentários aqui. As ferramentas que estão ali, pessoal, estão gratuitas. Estão de graça para todo mundo usar. Aqui nesse canal aqui, só tem duas ferramentas que são pagas. Duas que são... Na verdade, são pagas. Eu peço uma doação. Duas. Uma é para quem tem transtornos, que é o MDR. E a outra é a do cobre com a madeira petificada, que é muito interessante. Mas essas duas frequências, tive todo um trabalho, teve viagem, teve um investimento de dinheiro, de esforço físico muito grande. Então, como teve um empreendimento muito grande da minha parte, para compensar isso aí, eu peço uma doação. Mas isso, essa doação é facultativa para cada um. Ninguém precisa doar. As principais ferramentas, que é para a pessoa mudar, para a pessoa ganhar dinheiro, se tratar como tem frequências de cura, já estão todas disponíveis aí de graça. Não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. Por quê? Porque eu não preciso disso para poder viver. Está entendendo? Não preciso disso. Porque eu acredito 100% que ao ajudar o meu próximo, eu também vou receber. Então, por isso eu coloco as frequências aqui. E hoje a gente tem mais de 600 vídeos aqui, facilmente tem mais de 600 vídeos. Com mais diversas aplicabilidades. Tudo gratuito para todo mundo utilizar. Algumas frequências sou eu mesmo que faço, outras não. Mas todas as frequências, isso aí, sem dúvida, são frequências que eu utilizo. Ah, Tiago, você utiliza as 600? Não. Ah, tal dia eu sinto vontade de usar essa, outro dia eu uso outra. Claro que tem aquela de frequência mais que eu tenho, mais preferência. Mas isso é inerente a cada um. De repente tem pessoas que gostam mais daquela, gostam mais daquela outra, né? E aí E aí Obrigado.